O novo edifício das Termas de Longroiva, no Distrito da Guarda, foi inaugurado no ano passado, em véspera de eleições autárquicas, mas ainda não abriu ao público. Falta equipamento e nem sequer foi feita a ligação à nascente de água termal. Com este edifício, Longroiva parecia mais perto de ser transformada numa autêntica aldeia termal. Puro engano. A Câmara da Meda investiu 5 milhões de euros para construir o novo complexo termal, mas está fechado e, por enquanto, é como se não existisse. Como foi a recepção de 2007, pensaríamos que já estaria o edifício completo e pronto a funcionar. Qual foi o nosso espanto? Que não estava minimamente, não tinha as condições mínimas para funcionar. As obras arrancaram em 2005 e, dois anos depois, a autarquia liderada pelo PSD até às eleições do ano passado assinou o auto de recepção da empreitada sem que estivesse realmente concluída. Foi com o espanto que vimos que a maior parte dos equipamentos estavam em falta, portanto, cerca de 70 mil euros de equipamento numa empreitada que já tinha sido recepcionada em julho de 2007. O edifício chegou a ser inaugurado em outubro, véspera de eleições, mas na piscina só havia água da rede porque a ligação da água termal não tinha sido estabelecida. E esta é apenas uma da longa lista de faltas. Neste momento estamos aqui no Berto Alé, à coluna, e como podem verificar, não existem ligações de esgoto, de água termal e a eletricidade foi ligada recentemente. Nestas condições o equipamento não funciona. Eu não sei o que é que quer dizer com as obras não estarem concluídas. Falta equipamento, há ligações que não estão feitas. Eu não sei, já verificou na Câmara, não faço ideia o que é que se está a passar neste momento na Câmara. Eu como lhe digo, quer dizer, eu não estou na vereação, não sou vereador, nem tenho que me pronunciar sobre assuntos que já me ultrapassam. Agora, porque antes Paulo Amaral era vereador com o ploro das obras e administrador das águas de Longoroiva, ainda assim lava as mãos. Recepciona-se uma obra que não está completa, receciona-se a obra na altura de que estava completa, conforme uma indicação técnica. Os utentes das termas é que se mantêm no edifício antigo, à espera de fazer tratamentos na casa ao lado. O ano passado diziam que este ano que já era no novo, mas por acaso não foi ainda, não está pronto, parece que pode ser daqui a um ano, se Deus quiser, que já esteja pronto. A administração da empresa municipal, Águas de Longoroiva, ainda não sabe quanto pode abrir o novo complexo termal. As empresas assumiram de facto essa falta e têm vindo, na medida do possível, a pôr material. O que nos parece é que uma das empresas que é sob o empreiteiro está com algumas dificuldades de assessoraria e não tem conseguido, em tempo útil, repor material. O que leva a que nós não consigamos este ano, provavelmente, fazer a abertura do novo edifício. Mesmo ainda por rematar, a obra está totalmente paga. Até os 80 mil euros de juros demora sobre o atraso dos últimos pagamentos, já herdados pelo atual executivo de maioria socialista. Eu penso que houve da parte da Câmara uma certa incúria e desleixe, a Câmara anterior, na recepção da obra, e uma falta de planeamento de todo o projeto. As pessoas não sabem minimamente o que se passa. Pensam que está pronto, que nós não queremos iniciar exatamente neste novo polo, e que não é verdade. O que não está a trabalhar é da incapacidade do município. O município terá que responder sobre isso. Pouco mais tenho a dizer que não haja uma incapacidade e acho que o tecido económico local da Meda perde. As termas de Longoroiva têm agora 60 utentes por quinzena, graças a uma água sulfurosa que nasce a 47 graus de temperatura, indicada para doenças respiratórias e reumatismo, muito idêntica à água termal de São Pedro do Sul.